De 1º de julho a 4 de agosto, período em que foi desenvolvida a Operação Férias de Julho, várias foram as estratégias usadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o Balanço Geral, em todo o Maranhão foram registrados 105 acidentes, com 116 feridos e 19 mortes, considerado um quadro estável. Sobre os dados de Caxias, foram registrados 11 acidentes, com 5 mortes e 14 feridos. Número considerado alto. As 5 mortes registradas em Caxias resultaram de 3 acidentes envolvendo motocicletas. Foram duas colisões frontais e uma colisão traseira. Os dois acidentes aconteceram na altura do quilômetro 612, próximo ao perímetro urbano de Timon. Dos 14 feridos, 12 casos foram considerados graves e os outros 12 leves. O inspetor de operações da PRF de Caxias faz uma análise do resultado. Bem, nos três acidentes que geraram mortes, nós temos o envolvimento de motocicletas. E nesse sentido também a PRF tem intensificado as ações específicas relacionadas à fiscalização de motocicletas. Mas, mesmo assim, os condutores insistem em conduzir de forma irregular. Outro ponto importante que devemos observar é que esses acidentes têm ocorrido aos finais de semana. Nos finais de semana onde, além da imprudência dos veículos, ela está geralmente associada ao consumo de bebidas alcoólicas. Nesses acidentes especificamente envolvendo as motocicletas, todos eles ocorreram na faixa contrária que o veículo, a motocicleta deveria estar, na contramão de direção. Sobre o balanço das demais ocorrências, foram mil veículos fiscalizados e quase 1.013 pessoas fiscalizadas, com um total de 530 autuações. Foram 820 testes de alcoolemia, 48 infrações por ultrapassagens indevidas, 13 infrações por não uso do cinto de segurança, 78 infrações por não uso de capacete, uma prisão por embriaguez ao volante, 6 infrações por crianças sem a cadeirinha, 54 apreensões de veículos por questões administrativas, quase 866 condutores autuados por excesso de velocidade e 7 pessoas presas por crimes diversos. Como forma de combater infrações que envolvem abuso de velocidade, a PRF faz uso constante dos radares móveis. Nós temos intensificado também a utilização do radar fotográfico para flagrar os condutores que insistem em abusar da velocidade permitida para a via. Nesse mês de julho especificamente, nós tivemos quase 900 condutores autuados, flagrados na realidade, conduzindo seus veículos com a velocidade acima da permitida para a via, que o máximo é de 100 km por hora, em alguns trechos, compreendido entre Caxias e Timor. Música